Bom dia, bom dia, bom dia galera, estamos aqui no WA Hotel em Caruaru, hoje dia 4, começo do São João e a gente vai mostrar para vocês como é que está o hotel todo adronizado para o São João, organizado, vamos dar uma olhadinha? Vem comigo! Aqui a recepção, toda decorada, olha aqui gente, como está linda a recepção do hotel, maravilhosa, vamos ver aqui, espaçozinho, é só fazer fotos, o clima hoje amanheceu, vamos bizoiar? Olha, o clima hoje amanheceu assim, em Caruaru, ao Monte do Bom Jesus, a cidade, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, vamos montar a belezura que está o hotel aqui, café da manhã, o pessoal tomando café da manhã, olha aí, tem até fogueirinha ali em São João, olha aí. É isso aí, ó, então tu conclua hoje essa tomada aqui no WA Hotel, vem para cá, vem com a gente do Curio Receptivo, vem conhecer Caruaru, vem para o Ozark e hoje começa o Teitei, valeu?